Olá! O INSS tem uma fila recorde com 2,85 milhões de trabalhadores à espera de despacho de algum benefício. Você está nessa fila sem fim? Quer saber como sair da fila? Então, fique comigo até o final e saiba tudo a respeito deste grande problema. Antes, eu faço um convite especial para você que não faz parte da minha audiência, você que não me acompanha ainda. Aproveite a ocasião e se inscreva no canal e já envie a sua dúvida. Envie a sua dúvida usando o link do escritório online aqui abaixo. Eu e minha equipe iremos te ajudar. E vamos direto ao ponto. Da enorme fila do INSS, que é equivalente à população da cidade de Salvador, capital da Bahia, um terço dos processos pendentes de análise são relativos, sabe o que? Auxílio-doença, ou antigo auxílio-doença, agora aposentadoria por incapacidade. Estamos falando de 964 mil trabalhadores que estão incapacitados para o trabalho e passo necessidade para manter a si e as suas famílias. O problema é gravíssimo. Este volume represado é ainda maior, porque não estão computados os números das outras filas, como aqueles que estão em recurso administrativo, por exemplo, que é enorme pra caramba. Este fato é gravíssimo porque o INSS não está cumprindo o acordo que fez com o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal em dezembro de 2020. Ele rasgou o acordo. Segundo o dito acordo, a contar de junho de 2021, o tempo deveria ser no máximo de 90 dias para os pedidos de aposentadoria e de 30 dias para os demais benefícios. As pessoas incapacitadas à espera do benefício estão num limbo, pois não conseguem trabalhar e não têm os pedidos despachados. Sem resposta, ficam sem ter o que fazer, pois se o pedido fosse negado, poderiam recorrer. O governo trata este problema com total desprezo à cidadania e desrespeito aos direitos sociais. E desrespeito à Constituição. Por isso, o que se pede, o que está se pedindo ali não é um favor. É um direito de todos os segurados do INSS que contribuem. E quando eles buscam exercer o seu direito, enfrentam uma barreira ilegal com o INSS não cumprindo os prazos estabelecidos na lei e nem no acordo que ele assinou lá com o Supremo em 2020. O que fazer? Se o seu pedido de aposentadoria administrativa ou outro benefício ultrapassou 90 dias, ou no caso do auxílio-doença não foi despachado em 30 dias, a solução é fazer um mandato de segurança solicitando que o juiz determine o despacho do pedido em 15 dias, em 20 dias. É um processo relativamente rápido e que tem sido uma saída para o trabalhador que está na enorme fila de 960 mil que aguardam o INSS se manifestar no pedido administrativo. Quer saber mais a respeito? Entre em contato comigo aqui usando o link do atendimento digital abaixo. Nós iremos te ajudar. É importante você deixar o seu comentário, coloque seu nome, sua cidade e se você me diga se você está na fila do INSS. Seja previdente como sempre e ágil, ágil como nunca em defesa dos seus direitos. E eu te encontro no próximo vídeo.